Grito Marcial Saudações amigos, curta o programa Grito Marcial Eu tô com o Jean e eu acho que o Jean não sabe A primeira vez que eu fiz cobertura de evento O primeiro evento que deu a abertura pra fazer isso Foi acho que um evento do Ratinho, do Gigante Eu esqueci o nome do evento E na pesagem, a primeira pessoa que eu gravei foi você Onde na foto lá da pesagem, lá de pós-pesagem Foi com o Jean Pereira Você subiu em cima da cadeira Foi a cena mais engraçada que eu já vi na minha vida E a partir daquilo ali foi esse moleque Muito divertido E esse humor Que às vezes falta no esporte Quando o esporte é de contato Nossa, falta muito Eu acho que é uma coisa que Não só pro esporte, acho que tem que levar pra vida Eu acho que é Dependendo de qualquer problema que a pessoa esteja Passando é Emanar alegria, felicidade Principalmente quando você tá fazendo queima, né? Sim Eu há pouco tempo a gente teve uma live que você participou E uma das coisas que ficou muito guardada na minha cabeça É que todo mundo tem uma historinha triste pra contar E às vezes leva isso como carro-chefe Como se todo mundo tivesse que ter pé no tempo inteiro Que não é realidade, né? Todo mundo tem... A pessoa a gente pode reclamar na vida E o cara que tá num país pós-guerra, numa guerra civil Então sempre vai ter alguém pior Sempre tem alguém pior Então agradeço o que você tem Que fique satisfeito com isso Lógico, lógico Jean, quem não te conhece Quem é o Jean? Com quem que ele treinou? Com quem é essa pessoa que tá aí agora? O Lorde? Você mudou... Olá, galera Meu nome é Jean Silva Hoje, na atualidade, sou na área nacional Sou conhecido como Lorde O cara mais agressivo que existe no mundo das lutas aí Cara, enciei a minha trajetória assim no mundo das lutas Com o mestre Ratinho Com o Silvano Ratinho Antigamente ele era da Thai Brasil Fui com a Thai Advance Enfim Em um certo tempo eu parei E aí, pô, veio um cara que eu chamo como pai Que é o Ricardo Dragão Hoje, pô, um cara muito bom Conhece ele, pô Meu pai, meu pai Aí eu passei da Thai Brasil Fui treinar na Box Thai Com meu pai, mestre Dragão Cara, depois de um tempo Eu comecei a treinar com alguns nomes Alguns nomes grandes, assim Até mesmo já tiveram passado pelo UFC Entre eles, Marcio Liotto Kevin Souza Thiago Tavares Nazareno Ivan Bat Uma galera Rodolfo Vieira Rodolfo Vieira, lógico Lógico Santiago E nesse período eu decidi Não esquece o Borrachinha Porra, Borrachinha Olha aí O like ali Eu bati nele, tá? Deixa gravado aí Tá registrado Tá registrado E nesse meio período eu decidi Procurar algo mais Não que fosse pouco Eu crurei, mas eu queria Procurar algo mais Fui pra Curitiba Foi onde meu nome Teve uma explosão, assim, né? Fui pra Curitiba Aquele moleque show Em Curitiba, moleque Peso e Pena Ainda meio cru Fiz algumas lutas E aí não deu muito Você tava com que bandeira? Eu tava com a semi-system lá Eu fui pra semi-system Cristiano Marcelo Um cara, pô Mora no meu coração Ele, Kevin Silva ali Que me abriu as portas Literalmente Mora no meu coração Aí Decidi voltar Decidi voltar E nesse período Eu tava meio perdido Aqui ainda E aí o Mestre Angel Que é um cara Que já me conhecia Há muito tempo Há muito tempo Através do meu pai Falei, moleque Vem pra cá Eu falei, cara Eu vou fazer um teste Pode falar uma coisa? Eu cheguei aqui, meu irmão Eu apanhei Que nem um cavalo Meu Deus Pô, todo mundo Apanhar que nem um cavalo Não tem apanhado Tanto assim não Não, eu apanhei Fizeram barro Eu acabei no bigode Com mim Apanhei bastante Só que eu sempre fui Moleque de querer evoluir Sempre fui moleque De querer esvaziar o copo E encher com novos conhecimentos Nesse período Nessa fase Que eu cheguei aqui Me adaptei muito bem Com a galera Me senti em casa E nesse período A galera já vinha Me conhecendo Pelo jeito de eu andar A gente conversar Pela minha idade Também Nossa, tu é um rapaz novo E aí Teve um cara na academia Uma vez Chegou até mim Eu tava arrumado Era frio Sempre andando arrumado Aí Pô, eu falei Ô irmão Tu parece um lorde Arrumado que você fala De roupa social Arrigou É, arrigou Tá, já arrigou Aí nessa época Eu já me chamavam De assassino E eu meio que Peguei esse nome Para as lutas Quando eu ia Porque Eu tenho uma luta Só que foi Para o terceiro round O resto Foi no primeiro round Graças a Deus E aí Nesse tempo Eu Nessa época Que o cara Me falou isso Eu comecei Pô O lorde é uma coisa Que não existe Uma coisa que Associando o lorde O assassino Fica senhor assassino Então Então pra luta Pro dia da luta É um negócio Que gera muito Impacto Nas pessoas Mas o lorde Seria por conta Do dia Do arrumado O moleque Tá sempre Conversando com as pessoas Carismático Tá sempre Trajado Como a galera Fala E aí Eu gostei muito 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 Mesmo E fiz Essa adaptação Troquei Ficou De Jean Silva Para Lord Assassin Só E tá aí Estampado No peito E é um personagem Que você criou Para a luta Então é que nem Eu costumo falar Existe o Jean Esse que tá aqui Conversando contigo Que já é engraçadinho Pra caramba Pra caramba O bicho mais bobo Que existe E existe o Lord Costumo dizer O Lord É com ele Que a galera Tem que se preocupar Na parte da luta Um cara que Eu costumo dizer Que ele nem é Sei lá De que planeta É um cara totalmente Não tá nessa hora Órbita Mas Quando esse cara Entra em ação Meu irmão As lutas não duram Não Acho que O cara é bom pra caralho O Lord É bom pra caralho A última luta Que eu vi do Lord Foi Agora eu falei pra Faj Que ganhou Não precisou nem entrar No queijo Nem falou nada O cara foi embora Cara É Eu já meio que Converso com ele Às vezes Fica assustando os caras Antes da luta Os caras não tão lutando Pô É a quinta ou sexta luta Que cai Assim Então Bem chato Mas cara O moleque é bom pra caramba O moleque É meio engraçado Porque quem treina Quem se dedica É o Jean No caso eu Mas quem ganha Quem vive A felicidade É o Lord Então tipo O Jean é que treina Rala Faz a dieta Chega lá O Lord Entra em ação Então sai o Jean Você tá ficando maluco Tá assistindo o clube da luta Nada 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 Sandra É que Se a gente for falar Assim no português Certo Tem que ter Tem que ter Uma persona Eu acho que não Pra ficar mais fácil de entender Eu acho que não é só a luta Só a parte do treino Não só a parte da dieta Eu acredito que você tem que saber Curtir o processo O processo não é só Ah, dessa luta Cara, tem muitas coisas Antes de fechar a luta Você tá treinando de um jeito Você tem que curtir Depois que fecha a luta Você já começa Entra num camp Talvez já comece a curtir Muito mais essa pegada E depois que você chega na Viaja pra lutar Pô, aí vem Aí vem a parte Da entrevista De autógrafo Vem o Trash Talk Que ele faz face to face Então, tipo Não é só a luta, né Até chegar a luta Tem esses processos A luta é um É a cereja Seis minutinhos, né Seis Pô, não Seis minutinhos não É muito tempo Um minuto, né Dois minutos Contando pelo Lorde É difícil Tem o show dele entrando também, né Aí tem essa Cara, eu acho maneiro O que esse moleque faz O Lorde é um moleque Fora de série O que ele faz assim E tu vê que é uma parada Que não é forçada É ele mesmo Ele vive aquela parada Quando o moleque tá subindo Tu sente Todas as lutas que ele vai Assim, tu vê que depois As pessoas, né Os entrevistadores Os comentadores Então, colocam muito isso em pauta Que é um moleque que Emana energia pra galera A galera, a galera fica alfórica Quando ele chega O jeito dele entrar O jeito dele lutar É um cara muito solto Então, é um cara Sinceramente acima da média Eu acho que só falta o mundo Dar uma oportunidade pra ele Porque a hora que ele aparecer Você encerrou Existe essa oportunidade pra viajar Com um UFC contêiner Alguma coisa assim Ou não Cara, eu prefiro Vamos falar disso aí Numa próxima entrevista, né Mas existe sim Existe Posso deixar claro Que existe A gente já teve uma oportunidade Teve alguns problemas Bem tristes No qual quase fizeram Eu, o Gia Silva Meio que desistir De querer Dar continuidade na carreira E Vocês já foram superados Lógico, lógico, lógico Lógico E nesse tempo O Lorde entrou em ação Na minha cabeça Me colocou de volta No eixo Nos trilhos E Cara Logo eu assinei Com o Lucas Lucas, Lucas E aí ele Moleque que ele Tá fazendo acontecer Vai dar certo Lógico Já deu Já deu Já tive mais longe Grito Marcial